Na maior felicidade Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem Obrigado de coração, eu leio cada uma delas Obrigado ao motorista que salvou a minha vida Foi, chamou os bombeiros, obrigado a vocês, bombeiros Obrigado a minha família, a mãe, pai e irmã Meu cunhado, o Igão Beijo no coração Beijo no coração de todos vocês O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã Porque viver é um milagre Lado direito, um pouco afetado Mas eu tô aqui falando, tô andando até Tá tudo bem, vamos que vamos